Com quem? Com um alíquido dirigente Peraí mesmo, moeda pra você ir Peraí, ela quer ir Peraí, não quer ir Não quer não, moeda Moeda, acho que tem as moedas Ai As moedas, é, todo mundo não é Guardar pra você, tá? Uau Ai meu Deus, que grande confusão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão Ao contrário Eu fui pegar a mão e alguém passou a mão Deixa eu passar a mão no seu saco, gordinho O que você tá esperando? Não, saco de laranja aqui não Fica aí, ó, maluíndio Para Para, gente Deixa eu ir na porta Vixe, Mário, o chico tá tão lindo É que o chico tá abaixando Peraí no meio, né, era não? Não Amor, foi assim? Agora eu vou tentar gravar até o final Agora vamos devagar Nós tá de quatro Tá de quatro, velho? É Vai Ador Tá pra cama To A minha gordinha, rapaz Ela tá parecendo... Ô, ô, Meire 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 Para, ô, pode conversar Com o O.I. É, tenta dirigir Tem que gravar Tem que gravar seu chifre Que você apronta comigo Oxi, quem falou foi eu, Duido Não, foi não, gordinho Eu falei, a cunhadinha tá gordinha também O gato tá aí? O gato? O gato tá aí, ele veio Ele veio? Não Aquele aqui no meu corno Vamos devagar, sempre Devagarinho, prestar atenção Só nós tá de quatro, nós tá aí de cinco Eu tá de quatro Eu, gordinho Luciano, velho e gato Ó, o gordinho Não, deixa ele sentar no seu, que passa a marcha pra você Tô pagando Tô pagando Tô pagando Não vamos chamar muita atenção Não, porque aqui é Vamos devagar Bem, né Fica de bicho Polícia Não, o pior é o bicho Tá Tô pagando Aí, gordinho, fala tchau Tá saindo de Capinópolis Tá saindo de Capinópolis Tchau Capinópolis Até no dia cinco nós vai comer bozó Tem roupa da mãe dele Lá e se vira Eu vou levar na mina Só não grava, não vou com o celular Não pra agora Tô pagando Mê, eu venho com o menino lá daqui Cem quilômetros Sem por hora Ela vai comer bozó Cê empurou Não vai correndo não, irmão Não poda ninguém Deixa a pessoa Aqui é coisa de usina Não é não É do índio Sem rolar do rio Meu querido, caminhão Tô pagando Dá conta pra cá Não, não Cê fazendo tudo certinho, meu filho Cê Corre isso Perder essa carteira, né, mãe Também Também Sem falar na encheção de saco É que o menino já tá dançando Pode não Mas pode chegar lá no meia-noite Não importa O importante É não Tá no momento Aqui é trânsito mesmo O menino do irmão do gago vai falar assim pra ele Não pode chegar lá no meia-noite O cachorro faz moedas, não tem mais baixaria, então deve ser esse carro que vem de madrugada. Esse é grande, hein? Veio que não, o comprimento é uns 5 metros. Carrega-se. Vai carregar de cana, menina. Parece que ele está na frente. Bomboio? Parece? Não, parece que está de comboio. Então, mas tem comboio ali na frente mesmo. Como é que vai? Não, senhor. Fechou o talão. Sabe por que o caminhão passou? O caminhão passou porque estava aberto. E já foi? Não, não. Esse caminhão solta a foto direitinho. Tem que andar certo, senão é morto e morto. Bate, tem que esperar. Olha, lembra ali? Quebou. Quebou. Quebrou o que? Esse aqui, olha lá. Esse aqui? Quebou. O seu chifre hoje quebrou? Hum. Vai para que eu vou o chifre dele. Olha lá, mano. Verde. Não, não. Tem que fazer isso aqui. Verde. Ah, esse aqui? Uhum. Ué, merece o sinaleiro que gritava antigamente? Hum. Ah, perto para um socorro, né? Ah, acho que isso está estragado, né? Porque tinha um lá perto para um socorro que ele gritava. Se apitava ele ficava... Hum, 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 hum. Onde ia apitar? De lá para cá. De lá para cá está verde. Aqui para lá está vermelho. E tem câmeras também ali, ó. Agora. Tem câmeras. Tem competição, senhor. Como chama isso aí? Bem em cima, não? Radar. Olhinho. Olhinho. Eu estou falando atrás? Tem câmeras atrás que eu tô falando. Aí. Tá. Aí tem âmbrio. Abrê. O que não é bom ver, ó, Ferdi? Ah, gente é um bom. O que é? O que é que tá comendo? O que é que tá comendo em marinho? É. O que é que tá comendo em marinho? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA